Estudantes chegam a ver filme pornô na sala de aula. Que porra é essa? Olha essa tela aqui, mano. Briga no recreio e filme pornô na sala. Meu Deus do céu, mano. Nas salas, carteiras quebradas e poucos estudantes interessados em aprender. Eles querem ver pornô, mano. Este grupo... A felicidade estampada no rosto de cada um, mano. Cada um aqui felizão, mano. Tá errado? Tá não? Assisti a um filme pornográfico em plena aula de matemática. É difícil estudar assim. Infelizmente, não adianta o professor tentar fazer, a direção tentar fazer. Esse aqui é o moleque que apanhou depois dos outros moleques que estavam vendo pornô, mano. Porque ele estava querendo só estudar. Ele estava só querendo estudar. Aí ele foi, X9, apanhou. O professor tentar fazer, a direção tentar fazer. O professor que trabalha há sete anos na escola reconhece as dificuldades para ensinar. Praticamente enche o gajelo. Porque você tenta dar uma estrutura, mostrar que existe um outro lado da vida. E a estrutura que eles veem e vivem é diferente do que a gente tenta passar. Na escola, com a pior colocação no exame do MEC, falta estrutura. As paredes estão rachadas e com infiltração. O que era para ser um vestiário é usado como depósito. Há duas semanas, a escola recebeu um grupo de voluntários de um banco para pintar o interior das salas. Não adiantou muito, olha só. As paredes... O que é isso aqui? Gabi Cabulosa, mano. Banco para pintar o interior das salas. 4 e 20. Não adiantou muito. Aqui é 4 e 20. Olha só. As paredes... Gabi Cabulosa. Já estão pichadas. Camila Cabulosa. O único aluno cadeirante da escola é obrigado a pedir ajuda para chegar na sala de aula. É que faltam rampas de acesso. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. A primeira vez tem que pedir aos amigos, assim, e tem que levar. Se tivesse uma levadeira, era só subir. Ah, não, mano. Tem que seguir. Caralho, mano. Já que a gente colocou objetivo na vida. Que porra, mano. Que isso? Os moleque brigando. Os moleque brigando. Um cenário bem diferente do que foi encontrado na escola estadual Duque de Caxias, na região do Barreiro, que obteve a nota de 7,9... Ah, aí é os espertinhos, mano. ...o IDEB e foi considerada a mais bem avaliada da rede estadual de ensino da capital. A instituição está novinha em folha. O chão quase não tem sujeira. Na sala... Mano, eu lembro que na escola que eu estudava... Novinha em folha. O chão, mano... A maior parte do chão da escola era chiclete grudado, mano. Aquele chiclete preto, tá ligado? Faz tanto tempo que o chiclete está grudado que ele está preto, mano. Grudado no chão. Na escola inteira, mano. Só chiclete, velho. E chiclete embaixo de cadeira. Embaixo de mesa. Na parede. Grudado em professor, mano. Grudado em mãe. O chão quase não tem sujeira. Nas salas de aula, alunos sempre atentos. Eu nunca vi uma escola tão boa que dá vontade de acordar de manhã só pra vir à escola. A única criança que fala isso. A única. Elas ensinam muito a gente. Que é, tipo, divertido e a gente vem pra aprender mesmo. A escola adotou um sistema de gestão semelhante ao de uma grande empresa. Com 18 anos de idade, virou usuário de droga. Tudo é planejado e avaliado. No momento em que avaliamos, nós temos a oportunidade de corrigir as deficiências, corrigir os desvios e de fazer as intervenções necessárias. Ficaram o dia todo procurando uma criança pra falar isso. Nenhuma queria falar. Nenhuma queria falar que é maravilhoso. A leitura é a principal ferramenta para estimular os alunos a estudar. Dentro de um livro, dentro de um clássico, dentro de uma literatura, você puxa vários ganchos pra estar trabalhando dentro da interdisciplinaridade. Não entendi uma palavra que ela falou. Segundo a secretária estadual de educação, a condição social dos locais onde estão as escolas pode explicar notas tão diferentes. Ana Lúcia Gazola afirma que falta mais envolvimento de pais, alunos e educadores. Nossa, o professor, mano. Professor com a peita do Atlético Mineiro. Dois fatores muito importantes são essenciais para o desenvolvimento dos alunos, mas não são os únicos fatores. Então, um deles é a qualidade da gestão escolar, outro é o envolvimento da família. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, maior a chance de que ele tenha um bom desempenho. A educação é uma responsabilidade da escola e dos governos, claro que é, mas é uma responsabilidade...